Formalmente, o púdia é feito, na tradição hindu, como uma espécie de agradecimento prévio. Você vai visitar um professor, ou vai visitar uma instituição, ou vai visitar uma pessoa mais velha, ou vai visitar um escritor, um artista que tenha um histórico, que tenha obras. Normalmente, você leva um púdia. Mas o púdia, na Índia, ele... Para isso, eu vou usar o quadro. Eu não posso esquecer disso aqui, Isabel, não me deixe esquecer. Então, nós temos o púdia. Deixa eu começar pelo princípio, porque nós estamos falando como se todo mundo soubesse. Realmente, nesta sala, todo mundo sabe o que é o púdia. Mas, lá em casa, talvez alguém que esteja assistindo, é possível que esteja escutando isto pela primeira vez. Púdia tem um sentido de oferenda, de gratidão, de louvor, de em honra de... Tem um sentido que é mais de agradecimento prévio, como eu disse antes. E o púdia é descrito nos textos clássicos hindus como uma coisa que tem cinco partes, cinco tipos. E por isso é chamado de púdia. E por isso é chamado de pancha-púdia. Pancha significa cinco. Pancha-púdia. Flores são objetos usados para púdia. E você vê como isso é interessante, que mesmo entre nós, que não somos da tradição hindu, nós costumamos visitar uma pessoa e levar flores. Nós sentimos instintivamente que flores fazem parte dessa atitude bonita. Frutas. Quando visitamos doentes, costumamos levar frutas, não é? Na tradição hindu, também tecidos, incenso e dinheiro. Bom, aqui no ocidente não é muito comum que você vá fazer uma visita ao vovô e leve dinheiro para ele. Às vezes até ao contrário. Mas, na tradição, nós temos esses cinco tipos de púdia. E as tradições, elas nascem a partir de coisas objetivas, a partir de necessidades mesmo. As flores para ornar, para ornamentar, inclusive com elas fazem-se até hoje guirlandas. Então o local fica ornamentado, fica bonito com as flores. Frutas para o alimento daquele professor. O aluno nunca sabe se esse professor está fazendo butachude ou se ele está em jejum até. Então levam as frutas para o alimento dele. Tecidos, porque naquela época, e ainda hoje em alguns mosteiros mais tradicionais, a roupa deles é um tecido enrolado. Eu trouxe aqui, esqueci de mostrar a vocês, eu tinha trazido um tecido, eu acho que foi porque você estava com frio, né? Eu me prestei uma manta. E aquela manta, para mim, tem um valor extraordinário, porque um dia eu dei uma aula para um sadhu, e lá, lá em cima na montanha, e esse sadhu só tinha duas coisas, ele não tinha nem a cuia, ele só tinha duas coisas. Ele tinha um tecido que era enrolado aqui assim e um outro que ele enrolava em cima. E, quando terminei a aula, ele tirou de cima e me deu. E eu tive um impulso de recusar, porque não, pelo amor de Deus, você está me dando metade de tudo que você possui. Mas percebi que não seria educado recusar, então aceitei. E trouxe, tenho hoje comigo, essa manta, que para mim é uma preciosidade. E aí a Lívia veio com essa mantinha, ficou toda sacralizada, e eu ia contar para vocês naquele dia, esqueci. Mas você vê que coisa incrível, o cara me deu metade dos seus bens. Olha como o indiano tem respeito por aquele que transmite o conhecimento. O sadhu, por sua vez, já tinha muito conhecimento, não era nenhuma criança. Mas ele sentiu que o que eu entreguei para ele valia, que ele me desse a metade de tudo. Então, se você tem um carro e quer a metade, apartamento, pode me dar metade. Imagine se nós fôssemos pagar assim aos professores hoje. Os tecidos, então, eram para que eles se vestissem. Era como você dar hoje um terno para alguém. Incenso, porque o incenso é usado, então, já que vai usar, estou presenteando para que nós usemos, não precisa comprar. E dinheiro, porque sempre foi necessário algum dinheiro, mesmo quando ele era monge. Eu disse, era. Por quê? Porque isso aqui é o tradicional, isso é o que está nos textos, mas não é o que se faz hoje. Por incrível que pareça, eu nunca vi, em 25 anos de Índia, eu nunca vi as pessoas chegarem e fazerem um púdia com alguma dessas coisas. As pessoas, o que eu vi, acho que o Charles também, não sei se chegou a ver isso lá na Índia, o que eles dão é uma caixa de doces. Muitas vezes, as pessoas chegaram, quando o Krishnananda estava se propondo a esclarecer as pessoas, falar sobre filosofia, chegava um visitante ao mosteiro do Shivananda e levava uma caixa de doces e dava para ele. Ele, por sua vez, não comia nenhum. Ele pegava a caixa e oferecia para os demais alunos que ali estavam. A caixa ia rolando, 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 pronto, acabava. Não chegava nele. Veja que diferença, né? O que era a tradição e o que se faz hoje. Pode ser até que já tenha mudado, né? Porque as coisas estão mudando tão rápido por lá. Agora, o sentido do púdia. O púdia é para nós. Para nós é assim. Nós temos dois tipos de púdia. Nós temos o barriapúdia, ou púdia externo, que é isso que nós acabamos de ver. É com objetos, com coisas físicas. E temos o manássica púdia. Man, pensar. Manáss, mente. Manássica, mental. Numa prática nossa, não seria confortável as pessoas chegarem sempre todas as aulas com flores, com frutas, com tecidos, com incenso. Então, e com doces menos ainda. Além de ser desconfortável para quem tivesse que ir comprar essas coisas para trazer, seria desconfortável para quem recebesse também. Ia ser uma sujeirada na sala de aula. Nas práticas, nós não utilizamos o púdia físico. Nós utilizamos o púdia mental, que é o manássica púdia. É quando nós fazemos a oferenda mental de saúde, de energia, de votos de longevidade, votos para que essa pessoa, que é nosso instrutor, possa melhorar como tal, melhorar como um transmissor do conhecimento. Mentalizamos para que o nosso instrutor seja sempre engajado, comprometido, leal, fiel, e se aprimore sempre, e continue sempre ensinando. E qualquer outra mentalização que seja boa, construtiva, positiva. Um dia, uma figura muito respeitada na sociedade hindu não foi ao templo. Era um dia de festa religiosa, e ele não foi. Ficou na porta de casa, olhando as pessoas passarem para o templo. Todo mundo foi ao templo, fizeram lá o seu culto, voltaram, e quando voltaram, de novo, o homem estava lá, só olhando o movimento. Então, um dos transeuntes parou e chamou a atenção dos demais, dizendo, e o senhor, que devia ser um exemplo de piedade hindu, não foi ao templo hoje fazer as oferendas? E esse figuraço aí, que devia ser um filósofo, um escritor, ele disse, você foi ao templo e levou algumas flores para o templo. Eu ofereci a Shiva todas as árvores do mundo. Mentalmente. E com isso, ele demonstrou que o bar e a púdia é muito limitado, porque ele se limita ao que você pode portar, ao que você pode doar fisicamente. Mas uma nássica não tem limites. Você pode doar mentalmente tudo o que você quiser. A mentalização é muito mais forte. E nós valorizamos isto. Nós também praticamos o bar e a púdia, por exemplo, numa festa. vai haver um satyakra de comemoração, um aniversário, uma inauguração, enfim, um satyakra qualquer. Ah, bom, então cada um traz uma comidinha, se quiser traz flores, se quiser traz frutas, e pronto, fazemos aí um bar e a púdia. Uma vez, eu fui a uma instituição filosófica e eu vi que a espada que eles usavam sobre a mesa não estava jogada, estava em cima da mesa. E eu achei que aquilo não estava bom. Comprei um apoio, dei para eles e a espada passou a ser colocada em pé, quer dizer, na horizontal, mas não deitada. e as pessoas que participavam daquela cerimônia viam a espada naquela posição. Esse objeto que eu doei foi um púdia, um bar e a púdia, um púdia externo. Não precisava ninguém saber quem foi que deu, foi uma coisa, porque o púdia é mais forte quando ele é prestado desinteressadamente, é tipo karma yoga, é tipo gruceva. Então, é um púdia que você faz, como já diz o evangelho, que a tua mão direita não veja o que você deu com a esquerda. E não precisa ninguém saber, mas é uma coisa que você faz porque gosta, porque tem prazer de fazer. O que mais você gostaria que eu falasse sobre púdia? microfone para a Martinha. Sobre a questão de aplicarmos esse mesmo conceito a nível de relações humanas, comportamento, trazer isso muito mais para o nosso dia a dia. Aí é aplicável, mas não em todas as situações, porque o púdia é uma instituição para que seja considerado um púdia é uma instituição que funciona em sentido ascendente. Então, o púdia pode ser feito do filho ao pai. Pode ser feito do devoto ao objeto da sua devoção. pode ser feito do aluno ao professor, mas nunca ao contrário. Se fizer ao contrário, já não se chama púdia, já tem outro nome qualquer. Se o professor ou o pai resolve dar um presente ao aluno ou ao filho, então é um presente. não é um púdia. E este conceito é muito importante porque na década de 70 graçou uma mania de que tinha muita na década de 70 as meninas todas resolveram ser produção independente. Todas resolveram ter filho sozinhas. Então, umas meninas novinhas, bonitinhas apareciam barrigudinhas. e tinham orgulho de dizer não quero saber de pai, não quero saber de homem na minha vida. Era o período da Beth Friedan, o período do feminismo agressivo, a mulher contra o homem. Então, as meninas faziam filho, mas diziam não quero homem na minha vida, não quero saber do pai, é meu filho. e nessa época elas faziam muito, na hora do pudia, elas faziam pudia para o filho e dava uma trabalheira para explicar, você não pode fazer pudia para o seu filho, você pode fazer mentalização para o seu filho, mas pudia é um conceito de gratidão, de reciprocidade, de devolução que vai de baixo para cima. então o seu filho pode fazer pudia para você, você não pode fazer pudia para o seu filho, o seu filho pode agradecer a vida que você deu a ele, mas não fica bem você agradecer ao seu filho pela vida que você deu a ele. Então o pudia é sempre assim, é sempre em sentido ascendente, portanto na vida nós podemos sim utilizar o pudia na nossa vida, mas sempre assim, então você pode fazer um pudia para o papai, para o Luiz Lopes, mas o papai não pode fazer pudia para você, você não pode fazer pudia para o seu cachorrinho, o seu cachorrinho até poderia, não é? Nós subestimamos a inteligência dos cães, eles têm muito mais inteligência do que nós supomos. Por exemplo, se o seu cachorrinho traz uma coisa que ele preza muito e põe aos seus pés, isso é uma atitude muito próxima do conceito de pudia. Eu me lembro de um dia que eu dei uma bronca na Jaya, ela tinha uns dois anos de idade, nunca tinha feito sujeira, e naquele dia, ela sempre ficava no meu quarto, inclusive a gente saía, ela ficava no quarto, e naquela noite, quando nós chegamos, tarde da noite em casa, ela havia revirado o lixo, estava tudo pelo chão, eu conto isso no livro No Anjos Peludos, e aí eu olhei para ela e disse, quem fez isso? E ela, ó, baixou as orelhas, baixou o rabinho e saiu do quarto. Eu esperei um pouco e fui lá ver o que ela está fazendo lá fora, em silêncio, e ela estava encostadinha na parede, assim, como se ela apanhasse, ela nunca apanhou na vida, mas ela estava envergonhada, porque ela sabia que ela fez aquilo, a vontade que dava era agarrar e na mesma hora e cobrir de abracinhos e beijinhos sem ter fim, mas eu disse, não, vou ser forte, senão estraga tudo, tem que educar, e aí não dei bola, ela ainda ficou lá fora um tempo, aí, dali a pouco, ela entrou, eu estava trabalhando ao computador, ela chegou do meu lado, e ficou me olhando em pé, eu resisti heroicamente, não dei bola, aí, ela chegou e me deu uma lambidinha, ou ela colocou a cabeça, ou ela apoiou a cabeça ou deu uma lambidinha, aí, pronto, aí, eu disse, agora é demais, não, depois, ela me trouxe, era isso que eu queria contar, ela foi lá fora e me trouxe um púdio, agora não me lembro o que foi que ela trouxe, ela trouxe uma coisinha e me ofereceu como pedido de desculpa, então, é muito semelhante a um púdio, ela trouxe uma coisa que para ela era importante e me ofereceu. nas culturas latino-americanas, bom, nas culturas americanas das três Américas, o púdio na vida real, as pessoas chamam de puxa-saco, se você tem um chefe numa empresa e você chega lá, põe, é meu chefe, vou prestar minhas homenagens, olha, chefe, eu trouxe esse chocolatinho para você, isto é um púdio, é de baixo para cima, mas aí os outros dizem, puxa-saco, puxa-saco, então, nas Américas, isto não é bem visto, pelo que eu tenho acompanhado na Europa, nos cursos, na convivência que eu tenho tido lá, não tem essa visão, não vi, essa visão, não vi essa atitude, essa interpretação pejorativa, não vi não, pode ser que eu tenha observado mal, mas eu não vi, vocês talvez possam me dizer se em Portugal é assim, se a pessoa tende a dizer que é puxa-saquismo, tende, né, também, como é o nome? Dar graxa, dar uma graxazinha que é para... Pois é, mas isso é uma instituição na Índia, na China, não sei, na Índia é uma instituição, puxa, e é mal educado, é considerado uma pessoa sem etiqueta se ela não faz isso, por exemplo, ela vai visitar uma pessoa, ela deve chegar já com o púdia, ué, mas não é no sentido ascendente? É porque você é o visitante, o outro é o dono da casa, então você sempre leva alguma coisa, e aqui no ocidente é diferente? Não, você vai visitar uma pessoa, você leva flores, ou você leva um bolinho, você leva uns doces, você leva alguma coisa, muita gente até tem uma tradição que não gosta de fazer visita de mãos vazias, gosta de chegar levando alguma coisa, o aluno, criança, que dá uma maçã para a professora sem que nunca sua mãe tenha ensinado a fazer isso, mas a criança tem aquela tendência natural, e eu que, em muitas coisas que eu fiz, eu era mais velho que o meu professor, eu tinha esse impulso de dar alguma coisa ao professor, eu já estava pagando o curso, mas isso é diferente, pagamento pelas aulas é uma coisa, púdia é outra coisa, então, apesar de eu estar pagando os cursos que eu fiz, em todos os cursos eu tive a vontade e cumpri, fiz, dei vazão ao meu impulso de presentear o professor com alguma coisa.